Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Bom dia, paz, alegria. E aí, como é que foi a virada de ano? A gente não se viu mais, né? Muitos fogos, muita festa, muita alegria. É assim, tem sido durante muitos anos a vida de todos nós. Final de ano, alegria, né? A gente faz aquela festa, muitos soltam fogos, outros fazem, assim, festas, simpatias e tudo mais. Aí vem aquelas discussões, vale, não vale, enfim, cada um faz o seu jeitinho. Mas uma coisa me parece que é comum. Todos nós fazemos planos para o novo ano. Criamos expectativas, na maioria delas, baseadas nas nossas mudanças. E algumas, baseadas nas mudanças que outras pessoas talvez façam. E assim a gente põe o pezinho direito no novo ano, com muita alegria, com muito entusiasmo. Todo mundo se abraça, se beija. A gente vai dormir e acorda no dia seguinte. É aí, vamos lá, começou ano novo? Muito bem. O ano novo já passou, acho que dois, três dias, né? Hoje é quinta-feira. E aí? Como é que você está? Com o mesmo dinamismo, com a mesma vontade, com a mesma vivacidade? Ou já entrou naquela rotina do ano passado e do outro ano e do outro ano? E parece que sempre funciona da mesma forma. E aí alguns ficam na expectativa da viagem do mês de janeiro, das férias ou do carnaval ou dos feriados. Nós vivemos constantemente na expectativa, ou seja, no futuro, deixando de aproveitar os momentos tão gratificantes que a vida traz o momento presente. Agora, nesse exato momento, nós estamos vivos, vivenciando diversas situações, sentindo alegria ou tristeza de acordo com como nos posicionamos em relação à vida. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. A vida poderia ser muito melhor e depende só da gente. É incrível isso, como Deus criou-nos de uma forma que nós mesmos pudéssemos elaborar a nossa existência. Me parece como é difícil, como algumas situações nos tiram da nossa verdadeira realidade, nos envolvendo numa ilusão, ilusão dos sentidos, ilusão das necessidades que nós colocamos em nossas vidas. ilusão dos nossos projetos, ilusão das nossas expectativas. Como eu disse, vivemos no futuro ou do passado, relembrando situações. E a vida vai passando. Daqui a pouco, outro ano se aproximará e novamente revisões e planos. Me parece muito, fazendo uma analogia, como a reencarnação. Eu acho que quando a gente vem para cá, deve ser mais ou menos assim. A gente faz planejamentos, talvez não soltemos rojões, mas de alguma forma, lampejos de alegria, pessoas se abraçando, comemorando o início de um novo ciclo. E aí a gente vem para cá. Me parece que as crianças sentem isso, que são alegres, são felizes. E chega no final desse ciclo, como é que é? Será que a gente vai comemorar um ciclo bem feito? Será que nós vamos realmente dizer, poxa vida, eu valorizei o que realmente valia a pena? Ou a gente vai continuar nesse ciclo de entra ano, sai ano, entra encarnação, sai reencarnação? Olha, eu não quero estragar a alegria de ano novo de ninguém. Mas pense um pouquinho, se os planos que vocês fizeram, que nós fizemos no começo do ano, se ainda está valendo no terceiro ou quarto dia do ano. Será que realmente estamos vivendo cada dia como deveria ser vivido? Ou nos iludindo com coisas que não valem a pena? Porque assim como os fogos nos deram alegria e felicidade, eles já foram. Não existem mais. Então, vamos ver se a gente continua soltando fogos por aí ou se nós estamos realmente focados naquilo que vale a pena. Tá legal? Ótimo dia, ótima semana. Até!